O Centro de Soluções Ambientais Cezan da FUCAP instalou na fábrica da Tecnicolor um complexo ineste no Amazonas tornando os processos fabris mais sustentáveis. E para falar a respeito deste assunto, convidamos o coordenador do Centro de Soluções Ambientais da FUCAP, Sr. Pedro Sosa. Tudo bom, Sr. Pedro? Bom dia. Bom dia a todos os televidentes. Então, este conceito da Green Factory, ou fábrica verde, ela foi implantada na sede da Tecnicolor em um projeto piloto. Então, como que foi pensado esse projeto? Bom, o Centro de Serviços Ambientais da FUCAP já vem desenvolvendo algumas tecnologias de um tempo atrás, principalmente direcionadas ao interior do estado, trabalha com comunidades ribeirinhas e outros clientes e também, principalmente, dentro das indústrias do polo industrial de Manaus. Esse projeto, já dado o trabalho da Tecnicolor em outras regiões do mundo e demais, eles se interessaram por esses trabalhos da FUCAP por construir um projeto consolidado que puder juntar várias dessas tecnologias e chegar a um projeto que beneficiará a Tecnicolor no sentido de reduzir o impacto que o processo fabril gera no meio ambiente. E como é que funciona essa reutilização sustentável dentro das indústrias? Bom, é assim. O estudo, primeiramente, tem uma parte que é de levantamento de informações, onde você verifica o processo produtivo deles. Quais são aquelas áreas que geram resíduos? Quais são os consumos de água, consumos energéticos e demais? E, a partir daí, você monta um piloto, onde se faz todo um estudo. Tanto na parte hídrica, pegada hídrica, na parte também de carbono, emissões de carbono, produtos, os processos que eles têm, consumos energéticos. E também a possibilidade de tratar resíduos, seja sólidos como efluentes, e poder ter algum tipo de reutilização desses resíduos dentro do próprio processo, com um benefício tanto para a sociedade, tanto para o meio ambiente, como para a própria fábrica. Você falou um pouco a respeito da questão da água, como funciona, resíduos de tratamento de efluentes e também a irrigação, não é? Sim. Nesse caso, dentro da Tecnicolor, nós trabalhamos uma estação de tratamento de efluentes por esse sistema de lodos ativados. Dentro dela, colocamos como sustrato resíduos, que já são gerados, principalmente das matérias-primas que chegam à fábrica. E testamos o funcionamento das bactérias dentro dessa ETE, da estação de tratamento, e essa água tratada, depois de passar por um tratamento terciário ultravioleta, é colocada um sistema de irrigação para a cultura permanente. Nesse caso, trabalhamos com mangueira, ou seja, como cultura permanente. Um sistema totalmente automatizado, que faz duas aplicações diárias de água, com um benefício considerável, você consegue aplicar um volume considerável de água, que não é lançado, nesse caso, no Icarapé e demais. E como que foram realizadas todas essas fases de teste? Bom, nós temos todos os sistemas que foram implantados lá, inclusive o sistema de coleta de água de juva, que temos montado lá também, onde você consiga armazenar até 20 mil litros de água, água já tratada, filtrada e demais. Esse sistema, nós colocamos um sistema para monitoramento e conseguimos saber imensamente os volumes que estão sendo aplicados e os volumes que a fábrica reutiliza dentro do parque da fábrica. Ou seja, nós criamos uma rede de torneiras lá, onde eles reutilizam essa água para a lavagem de piso, na parte dos containers, na parte dos pallets, e outras áreas, lavagem de aérea recondicionada, tudo isso, a parte de manutenção, eles estão utilizando já essa água hoje, pensando no futuro, chegaram, inclusive, a outras áreas, como são descargas de banheiro e outros usos não nobres, porque não é uma água potável, é uma água que tem um grado de tratamento, mas não está pronta para beber. E atualmente, as fábricas aqui da nossa região, ainda é muito escasso esse tipo de trabalho a ser desenvolvido dentro dela? Como projeto consolidado, onde tem geração de energia fotovoltaica, é importante falar isso também, nosso projeto tem uma mini usina, 9.18 kW, que gera energia fotovoltaica para inserir na iluminação no processo da fábrica, já consegue 10% de geração sustituindo, e também o bombeamento, o sistema de bombeamento de água que se produce para irrigação e para bombeamento de água de juva, também se produce a partir da energia solar, que funciona como sistema mix. Então, hoje as fábricas de distrito, elas têm algumas soluções, tem algumas outras fábricas que têm algumas soluções, mas não uma solução integrada como essa que está sendo feita na Atenicolo. O Brasil, no centro sul do Brasil, já tem algumas experiências com a parte da automobilística, a indústria automobilística, e também tem alguns shopping condomínios, como o Guatimim, em São Paulo, que nós visitamos recentemente, que já tem soluções bem interessantes. Hoje, nós já temos outros projetos um pouco mais complexos que esse da Atenicolo, nós estamos já trabalhando também com outras alternativas. Ok, senhor Pedro, gostaria de agradecer a sua presença aqui, viu? Muito obrigado a você, Tren.